Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje é uma sexta-feira, eu acabei de chegar do meu trabalho a casa lá pra dentro já está toda limpinha e ficou aqui a cozinha do fundo pra eu estar limpando e a frente também e eu acho legal estar compartilhando com vocês porque a minha intenção é sempre poder ajudar e eu quero que vocês se sintam animados e animadas em estar cuidando do seu cantinho também ventou muito aqui em Popolina ontem, então enquanto eu fui trabalhar a Eduarda adiantou lá pra dentro, limpou tudo, passou pano e então por isso eu vou estar lavando aqui o fundo e vou estar lavando a frente também e eu quero compartilhar com vocês, então vamos começar? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra você que você pegue coisas boas que foi compartilhado aqui e que torne o teu dia aí muito mais produtivo, muito mais feliz então se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like se inscreva no meu canal um grande beijo, fiquem com Deus até o meu mam, até aí e aí e aí e aí